Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. Hoje vou explicar alguns procedimentos procurando reverter a doença de perronim. Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário no meu site. Em menos de 24 horas, consigo enviar uma análise prévia do seu caso direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo. O que é a doença de perronim? O pênis é um cilindro hidráulico. Então quando temos a erotização cerebral, a gente vai liberar neurotransmissores via os nervos para dentro do pênis, para relaxar os vasos e a musculatura dos corpos cavernosos. Com isso, nós vamos ter uma pressurização de sangue do miolo do pênis. Essa pressurização de sangue, com balanço de entrada e saída, vai produzir a ereção e enquanto mantivemos uma erotização até ter o orgasmo, precisamos manter essa ereção para completar o ato sexual. O que é a doença de perronim? A doença de perronim é um processo que desenvolve nessa capa. O pênis é como se fosse uma borracha de uma câmara de ar. No caso, a borracha da câmara de sangue do pênis, chamada túnica albugina, é essa capa. Essa capa que funciona como a borracha de uma câmara de ar. Quando desenvolve a fibrose devido à doença de perronim, essa capa forma um remendo, como se fosse um remendo numa câmara de ar. Nesse local do remendo, não vai ter mais elasticidade e, consequentemente, o pênis vai deformar. Essa deformidade, aqui um exemplo, que formou um calo, uma placa, uma cicatriz na túnica. Quando pressuriza o pênis, esse lado passou a esticar menos que o outro. Então, o pênis vai curvar e vai diminuir de tamanho. Lembrando, como o meu dedo. Se o meu dedo curvar, ele fica menor. Olha onde ele chega e ele curvando, olha o tamanho que ele está. Ou seja, a curvatura está sempre associada a uma diminuição do tamanho do pênis. Agora, quando você tem uma cicatriz, uma fibrose, só num ponto do cilindro, esse cilindro só vai desviar, não vai afinar. Para ele afinar, é porque a cicatriz, a perda de elasticidade foi em toda a volta. E, consequentemente, o cilindro já não se amplia mais. Aí, você tem afinamentos. E uma outra condição na doença de Perroni é quando você forma fibrose dos dois lados. Quando forma uma fibrose de um lado e uma fibrose do outro, uma compensa a outra. E, às vezes, o pênis não desenvolve curvatura, porque diminuiu os dois lados na mesma proporção. Nesse caso, o pênis somente diminuiu de tamanho, sem curvatura. Também é a doença de Perroni ou a fibrose adquirida no interior do pênis. Eu vou falar sobre um outro problema que a doença de Perroni pode acarretar, que é a disfunção erétil. O que significa isso? Uma dificuldade de ter ou de manter a ereção até completar o ato sexual. Isso se deve, geralmente, a uma fuga venosa, a uma disfunção venoclusiva. Ou seja, o sangue entra no interior do miolo do pênis. O miolo do pênis se considera como se fosse o miolo do pão. Então, o enchimento se dá da parte central para a parte periférica, enchendo todos os corpos cavernosos. E o sangue sai por aquela capa chamada túnica albugínia, como se fosse a borracha da câmara de ar. Então, o sangue entrando, enchendo as cavernas, se ele não para, se ele não veda, se não cria uma válvula, um mecanismo chamado venoclusivo, o sangue escapa mais rápido dentro do pênis. Então, toda a fibrose no pênis está associada com algum grau de escape venoso. Esse grau, ele é minimizado quando o paciente tem um bom fluxo de entrada. Porém, se o paciente com a idade já vai diminuindo o fluxo de entrada, a partir do momento que sai mais rápido, este fluxo de entrada fica insuficiente para manter a ereção. É como se fosse uma pia. Na pia tem a torneira. Então, eu abri a torneira, mas tem o ralo. Então, o sangue que está entrando, seria como se a água que está entrando na pia, enchendo a pia, enchendo o pênis de sangue. A partir do momento que o ralo está drenando mais rapidamente do que está entrando, a pia não fica cheia. É a mesma coisa do pênis. O pênis não se mantém cheio até completar o ato sexual. É o famoso escape venoso, ou um termo médico mais utilizado, é a disfunção veno-oclusiva, que muitas vezes pode estar associado à fibrose do pênis como um todo ou parcialmente devido à doença de perronim. Agora, alguns pacientes, eles desenvolvem primeiro a disfunção erétil, até por um mecanismo de entrada menor. Se ele tem uma obstrução arterial, ele vai desenvolvendo uma disfunção erétil primeiro. Aí, essa disfunção erétil favorece o pênis dobrar, escapar e desenvolver a doença de perronim. Quando desenvolve a doença de perronim, que piora a função veno-oclusiva, ou seja, a retenção de sangue, com uma entrada menor, aí ele entra numa disfunção que não resolve mais com os medicamentos. Então, o paciente às vezes vivencia uma experiência de funcionar bem aos comprimidos para a ereção por um tempo e depois essa resposta vai caindo, vai caindo, vai caindo até não funcionar mais aos medicamentos. E isso, geralmente, está associado a algum grau de fibrose no pênis, chamada doença de perronim ou fibrose adquirida, que é uma cicatriz interna na túnica albugínea. Vou falar sobre os sintomas da fibrose. Alguns pacientes experimentam, na fase inflamatória, dor durante a ereção ou mesmo em repouso. A maioria não experimenta nenhum tipo de dor. Alguns pacientes observam uma diminuição do pênis, não necessariamente associado a uma curvatura. Então, a diminuição do pênis também é um indício do aparecimento de fibroses no interior do pênis. Outra situação é o paciente começar a observar uma curvatura no pênis. Curvatura essa que ele já tinha e foi aumentando para o mesmo lado. Ou uma curvatura que ele tinha para um lado e o pênis, de repente, começou a retificar, porque começou a fazer fibrose do outro lado. Então, um lado compensou o outro. Ou, às vezes, o paciente que já tinha uma disfunção erétil começou a piorar a sua disfunção, já não funcionando mais aos comprimidos. Também pode ser um indício da fibrose ou da doença de perronim. Então, os sintomas na fase inflamatória geralmente têm dor na ereção ou o início de curvatura precoce. Geralmente, é a fase inflamatória, onde o tratamento clínico pode ser tentado. Já na fase crônica, quando a fibrose se estabiliza, a curvatura chega num ponto que não piora e não melhora e esses pacientes começam a experimentar algum grau de disfunção erétil que pode ser tratado. E desde que responda bem ao tratamento da disfunção erétil e não for uma curvatura acentuada, uma curvatura que não atrapalha a penetração e no movimento não escapa com facilidade, esse paciente pode conviver com essa fibrose sem precisar de uma cirurgia. Agora, alguns pacientes evoluem com uma disfunção penetrativa de maior ou menor grau e eu defino essa disfunção penetrativa como uma dificuldade de penetrar ou mesmo que ajude com a mão, penetre, mas no movimento escapa com uma certa facilidade. Quando desenvolve uma disfunção penetrativa e essa disfunção não responde aos tratamentos medicamentosos, esse paciente vai precisar de uma solução cirúrgica. O que esperar do tratamento oral? O tratamento oral, no meu entender, na minha experiência, se ele é indicado precocemente, principalmente na fase de dor, ele vai ajudar a resolver essa dor mais rapidamente? O tratamento oral para disfunção erétil associada também vai ajudar a manter a ereção durante o ato e também o tratamento fisioterápico, que são as trações, pode evitar maior retração peniana, ou seja, diminuir a perda do tamanho e minimizar o grau de curvatura. Esses tratamentos funcionam e podem funcionar apenas na fase aguda. Depois que a fibrose se calcificou ou se tornou uma fibrose madura na fase crônica da doença, dificilmente a gente vai ter uma reversão. Existem tratamentos injetáveis para injetar na fibrose substâncias que procuram dissolver essa fibrose, que são as colagenases. As colagenases são enzimas que dissolvem o colágeno, o colágeno que foi depositado de forma anômala durante a fase de cicatrização. Se esse colágeno puder ser dissolvido ou fragmentado, pode melhorar associadas trações o desvio peniano. Porém, essa colagenase tem um uso bastante limitado. Primeiro, que não são aprovadas em todos os países. Segundo, que ela ainda tem um custo muito alto e por isso também tem essa limitação de uso e os resultados na melhora da curvatura nos diversos estudos tem mostrado que ela melhora em torno de 17 graus da curvatura. Ou seja, se você tem uma curvatura muito acentuada, melhorar 17 graus não quer dizer que você vai ter um benefício substancial e que isso vai evitar a cirurgia. Então, tem que ter uma definição muito criteriosa para indicar o tratamento injetável e com isso, também colocando numa balança o custo-benefício. Se você tem um custo muito alto com benefício muito baixo, não vale a pena o investimento. Isso não só para o tratamento da doença de perroni como para tudo na vida. É possível reverter a doença de perroni na fase crônica, na fase cicatricial com medicamentos, com fisioterapia? Pode ser até tentado. Se o paciente está motivado a tentar e nunca fez tratamento, pode ser tentado. Porém, as possibilidades de sucesso são baixas. Ou, se ele fez um tratamento por um tempo mínimo que seja e ele não recuperou a sua função penetrativa. Ou seja, a doença desencadeou uma disfunção penetrativa que pode ser de grau leve a grau acentuado ou a grau severo. Nesses casos, com disfunção penetrativa, geralmente, são pacientes que vão precisar do tratamento cirúrgico. O que eu defino como disfunção penetrativa? É a dificuldade de penetrar ou mesmo ajudando com a mão. Penetra, mas no movimento com tendência a escapar. Isto é uma disfunção penetrativa. Se eu tentei um tratamento clínico, seja na fase aguda, seja na fase crônica, para melhorar esse grau de disfunção penetrativa que não surtiu efeito, para colocá-lo numa condição adequada de um bom relacionamento sexual, nós temos que avançar para a conversa numa possível necessidade do tratamento cirúrgico para reverter este quadro de fibrose. E o que nós temos de terapia cirúrgica? A cirurgia, ela não pode só visar um alinhamento do pênis. A cirurgia, o tipo de cirurgia a ser indicado, pode variar de paciente para paciente. Se o pênis tem um desvio, uma curvatura, a depender do tamanho do pênis e o quanto perdeu de tamanho, as terapias convencionais de diminuir o lado longo para equalizar com curto, para alinhar o pênis, pode ser uma alternativa. Porém, a grande e extensa maioria dos pacientes que conheceram o seu pênis ao longo da vida, dificilmente eles aceitam fácil essa opção de tratamento. Ou seja, você tem uma diminuição do tamanho do pênis pela doença e fazendo a cirurgia do lado longo, tem uma diminuição adicional pela cirurgia. Então, esse paciente pode perder muito o tamanho do seu pênis, principalmente, se for uma curvatura acentuada. O grau de perda seria tanto maior quanto maior a curvatura. Isto, levando em conta a cirurgia que diminui o lado longo. A grande maioria dos pacientes, quando me procuram, é porque eles não aceitaram essa opção de tratamento. E eles estão buscando a opção de recuperar ao máximo o tamanho do pênis. Então, reverter essa retração é buscar expansão tecidual para trazer o pênis o mais próximo que sempre foi. Essa expansão tecidual, ela se baseia a chegar naquela membrana que retraiu e fazer múltiplos pequenos cortes distribuídos de formas alternadas com tamanhos pequenos para não criar defeitos grandes e produzir a expansão desejada no eixo do tamanho e no eixo do calibre. Então, essa expansão, ela vai ser possível até o limite dos nervos, que é o limite possível, os nervos que correm em cima do pênis que dão a sensibilidade na glândula e que vai guiar até onde eu posso chegar com a expansão tecidual. E com isso, eu estou recuperando o tamanho do pênis até o limite dos nervos e da uretra. Consequentemente, eu estou buscando reverter o quadro de retração, ou seja, reverter a doença de Perroni trazendo o pênis o mais próximo que sempre foi. Esse tipo de cirurgia vai de encontro ao desejo da maioria dos pacientes, porque por maior que o paciente tenha um pênis, por maior que seja o tamanho desse pênis que ele sempre teve, dificilmente ele aceita uma perda e por isso que eles procuram essa cirurgia para buscar reverter a elasticidade, reverter a retração e trazer esse pênis o mais próximo que sempre foi. Óbvio que existe um limite anatômico possível e esse limite anatômico possível é o limite dos nervos. se você ainda tem dúvida como reverter a doença de Perroni me envia uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. e se inscreva no nosso